Namastê! Namastê! Gente, olha com quem eu tô aqui, com a Carol Landgraf, que vocês já conhecem. A gente tá se amando um pouco. Muito feliz de estar aqui com você, Nô, mais uma vez. Senti um chamado muito forte em outros planos pela mente. De viajar, ir pro sul. Vi um stories da Nô no tempo, com o Ale, no espaço que eles têm em Alto Paraíso. Meu coração nos parou. Falei, não, preciso largar tudo e ir pra lá. 20 horas de carro. Estão aqui pra gente fazer os trabalhos que a gente precisa. E a gente tá conversando muito sobre esse momento planetário. A importância, né? Mais uma vez, a Nô já tem trabalhado bastante com a gente. A importância de a gente estar na energia do nosso coração. E eu já tô trabalhando isso há um ano agora, né? Percebo o quanto a vida realmente vai fluindo quando a gente se coloca à disposição, simplesmente. E nessa nova energia não tem mais o querer da mente, né? Assim, não tem nenhuma viagem que a gente faça ou nenhuma escolha pelo mental. E sim, aquilo que a gente sente que é um chamado realmente. Onde eu preciso estar agora. Onde eu vou ser mais útil agora, de alguma forma. E também beneficiando a nossa própria cura, né? E a gente, como célula de Gaia, a gente vai também colaborando com o planeta. Com certeza. E quando a gente tá nessa entrega e a gente aprende a ouvir essa inteligência, que é a inteligência do coração, a gente inicia os nossos processos sem muito entendimento. Eu recebi uma orientação em março, né? Do ano passado. Sobre a importância de fazer a integração de um trabalho, né? Que eu tenho falado pra vocês bastante. Que a integração seria em março desse ano. Que seria um momento muito importante pro despertar da humanidade. Onde haveria uma grande quebra, realmente, dos sistemas de terceira dimensão. Uma liberação muito grande do Matrix, né? E que eu precisaria me manter durante um ano em emersão. Pra poder tá com isso muito integrado no campo de energia. E pra minha surpresa, né? A gente conversando bastante, né, Ká? Depois, né? Agora, recentemente, começo do ano que a gente vai olhar quais são as influências, né? Astrológicas por ano. Tudo fez um sentido surreal, absurdamente real. Quando eu vi toda essa força, né? Da macro-realidade dentro da nossa experiência, na nossa vida, pra esse momento. E eu vou deixar a Ká falar desse momento que é tão importante. Pra que vocês se sintonizem e possam se preparar pra esse março. Que a gente vai ter aí, realmente, uma conjunção muito rara e muito importante. Pra nossas viradas de chave. Esse ano, a gente já começa, né? Sendo regido pelo sol. E o sol, realmente, tá trazendo tudo à tona. O sol é a consciência, né? Então, a gente vai ter um despertar coletivo muito grande. Mas como que esse despertar vai se dar? Júpiter, onde Júpiter passa, ele expande. E Júpiter tá passando por Capricórnio. E a gente vai ter uma concentração muito grande de planetas. Que vai trazer um benefício muito grande. Mas que planetas são esses, né? A gente tá falando de Marte. A gente tá falando de Saturno. A gente tá falando de Plutão. E começando por Plutão, né? Plutão, as transformações que ele traz. Não é assim uma levantadinha do tapete. Ele já puxa o tapete de uma vez. E tudo vai vir. A gente teve outros momentos planetários. Por exemplo, quando a gente teve um trânsito desse de Plutão em 2008. Teve uma crise financeira muito grande. Então, grandes coisas acontecem. E a Nô já tinha sentido esse chamado, né? Já tava fazendo esse trabalho. E a astrologia tá aí justamente pra gente apenas confirmar coisas que a gente já tá em conexão com o astral. A energia do nosso coração já tá mostrando. Mas é bom porque a gente, às vezes, né? Somos seres humanos. A gente entra na mente e fala, nossa, mas será que faz sentido? Tô me preparando pra isso. Tô totalmente entregue. E é bom, né, Nô? É super importante. Porque não é todo mundo que recebe a orientação diretamente da espiritualidade. Então, você tem uma ferramenta que pode te mostrar o que vem aí pela frente pra que você se prepare. Eu, no caso, não consultei astrologia. Eu recebi diretamente da espiritualidade e as orientações. E sou muito grata cada vez que eu tenho as confirmações. Porque a gente nem questiona. A gente simplesmente segue. Mas a astrologia é uma ferramenta pra vocês. E a importância de a gente se preparar pra esse momento planetário, né? Então, a gente conversou de fazer realmente uma sintonização com Júpiter, que é a nossa estrela da sorte. Pra gente tomar o melhor proveito desse momento e passar por esse momento. Vamos pra segunda parte, né? Porque não coube aí no vídeo. Das nossas previsões de 2020, né? Então, como a gente tava falando da importância desse momento planetário. Vendo pela numerologia também. A gente teve 2019, que foi um encerramento de ciclo, né? O 9 sempre encerra um ciclo. E agora com a chegada do 2, é um pedido muito grande pra gente compartilhar também, né? Então, a gente tá na nova era. E a nova era, como a No falou, né? A gente teve esse chamado de unir forças de realmente todos os trabalhadores da luz que estão à disposição realmente. E a No dedica a vida pra isso. Eu conheci a No também. Eu não tenho mais vontades. Eu não tenho nenhuma outra coisa a não ser isso. E realmente a gente vai ter esse despertar coletivo e esse grande chamado. Uma borboleta. Pra gente compartilhar, né? E realmente trazer a nossa consciência, a nossa luz pro mundo. E a gente aproveitar esse portal, né? Que vai ter em março. E a gente se preparar pra isso. E a gente conseguir, então, sintonizar com Júpiter, né? Então, a gente... A energia vai estar vibrando no planeta. Mas de que forma você quer despertar? De que forma você quer passar por essa transição planetária? Então, a No vai ajudar a gente nesse suporte energético, né, No? E toda essa imersão. E a ideia, né? Conversando com a Ká, a gente falou, vamos trazer um trabalho. Vamos trazer a possibilidade da gente interagir com as pessoas via WhatsApp. Vamos orientar as pessoas de que forma elas vão podendo se preparar pra esse março. Que realmente é muito importante pra quebra dos velhos padrões. E pra que a gente consiga, assim, retirar, sair dos sistemas, né? Não vibrar mais naquela velha forma. E ir liberando todos esses fios. Todas essas amarras que geram os aprisionamentos e os condicionamentos. Então, eu entendi que é um trabalho importante. E a Ká falou, então, vamos continuar tudo isso que a gente tá fazendo. E por que não trazer esse trabalho, então, agora em fevereiro. Pra que as pessoas possam se preparar o mês de fevereiro inteiro. E estejam aptas a aproveitar essa grande conjunção raríssima. E esse momento planetário que propicia um salto no nível de consciência do nosso despertar. É isso, gente. E nesse momento antes desse salto, né? Antes desse portal, realmente, que a gente vai ter em março. Tudo vai ficar mais forte, né, Nu? Então, assim, já tá ficando mais forte. Tudo que você pode tá evitando olhar, né? Há algum tempo. Vai começar a ficar inevitável, né? Tudo vai se revelar, realmente. Então, a energia, ela fica mais forte antes da gente conseguir liberar. Então, a Nu vai ajudar a gente também a entender como passar por esse processo. O que que você pode fazer. Quais práticas você pode fazer, né? Meditações. Principalmente, todo o trabalho que eu recebi da necessidade de se utilizar. Eu passei um ano inteiro entendendo sutilização, as formas de se utilizar. Porque a maioria das pessoas entendem que quando você tá sutil, você tá fraco. E não é isso. Sutilização não é fraqueza, não é menos força, né? Muito pelo contrário. Na sutilização, a gente tá muito forte. Então, aprender a estar sutil e forte pros nossos processos, Pra que a gente também possa sustentar essa energia. Que é uma vibração que tá realmente muito escassa no planeta, né? E trazer muito forte a consciência da criatividade. Que é uma energia muito importante pra que a gente possa iniciar o grande trabalho de 2020, que é reconstruir. A gente vem quebrando o velho, desconstruindo. A gente vai ter esse ápice de desconstrução também em março. Porque Capricórnio com Plutão, né? Acaba gerando isso que a gente conhece como desconstrução. Quebra dos velhos sistemas e do que não é real, do que não serve. Com muita responsabilidade, com muito empoderamento, com muita força de decisão e ação. Mas a gente precisa aprender, após isso, o processo da reconstrução. E 2020 é um ano de muito serviço, de muito trabalho, né? 2020 pela cabala gera o número 4, que tá muito relacionado com serviço e que tá muito relacionado com compaixão. É a gente aprender a importância de servir dentro do nível da consciência da compaixão. Que é uma informação sutil e nova que a gente tem que integrar. É isso, gente. Namastê.